Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, tropa. Olha só, trazer mais notícias pra vocês aqui sobre a atualização, tropa. É isso mesmo, bem. Tem muita gente aí, né, galera, com dificuldade de fazer o novo boss, tropa. No próximo vídeo eu vou fazer esse boss aí também. Vou ver se dá pra fazer solo também, galera. Em duas eu sei que dá pra fazer, tropa. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer sim, tá bom? Tô jogando aqui, galera, com o Mini Kings BR, tá bom? Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo aqui também, pra você correr lá e se inscrever no canal dele pra gente que assistiu os vídeos também, beleza? Bom, galera, a gente vai começar a farmar aqui agora, tropa. Foi meio baixadinho, né, bem? A gente fez uma base meio aleatória aqui, tropa, de qualquer jeito mesmo. Depois a gente começa a avançar ela, tá? Vou começar a fazer a sala de cartão, tropa. Eu quero verificar, né, tropa? Eu quero muito ver se a sala de cartão mudou alguma coisa em relação a loot, tá? Se mudou alguma coisa de loot aí. Ó, tem a sala de cartão que fica aqui dentro da sala. O mapa em si, tropa, ficou muito bom, galera. O mapa, o jogo em si ficou realmente sensacional. Gostei muito, tropa. Tem uma... o Mini King achou um negócio aqui, tropa. Uma carta que fica, ó. Tome cuidado se você... se um zumbi morder você, você se torna igual a ele. Ou seja, né, Platinova? Zumbi te mordeu, bem, já sabe, né? Zumbi te mordeu, Platina-se. Vocês terminam o resto, né, Platinova? Vocês já sabem o que acontece, né, bem? Platina! Zumbi te mordeu, Platina-se. Já sabe, né? Não comenta isso no vídeo, viu, Platinova? Porque o YouTube vai bloquear o seu comentário, tá bom? Então não comente, viu? Fique na sua cabecinha aí, bem. Na sua cachola, Platinova. A gente tá procurando... opa! Eu falei que a gente tava procurando Platina, mas pelo jeito ele morreu aqui, né, tropa? Deve ter morrido pro coitado zumbi, né? Eu falo coitado zumbi, tropa, porque os bichinhos... Oh, zumbizinho esquisito, viu? Mas enfim, né, Platinova, vamos... cadê a sala? Ah, fica pro lado de cá, ó. Tem a escada aqui, boa. Alguma dessas salas aqui, tropa, você tem que subir na escada, né? Tem que sair pro lado de fora da casinha. Já ia falar base, ó. Tem que sair fora da casinha pra poder conseguir entrar, né? Igual aqui, por exemplo, tem um buraco, ó. Opa! Cartãozinho verde, boa! Vamos aproveitar e já fazer o seu cartão também, tropa. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, né, tropa? O vídeo anterior, lembrando que eu vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, que é a continuação desse daqui, Quer dizer, o primeiro vídeo, e esse aqui é a continuação dele, né, tropa? Então, pra você não perder o vídeo, né, tropa? Não perder o que tá acontecendo no vídeo, Corre lá assistir o outro vídeo também, o vídeo anterior a esse, tá bem? Então, vou deixar na descrição do vídeo aí. Bom, galera, olha só, Platinovas, que a gente tava procurando um Platinovas aqui, tropa, A gente tem que fazer o corpito dele e virar a peneira, né? Porque esses Platinos hoje em dia, tropa, eles começam a fazer a academia, E vai no primeiro dia, ele já acha que tem um corpinho, bem? Mas na verdade, ele tem um chassi de grilo, né, tropa? E a gente tá procurando esse Platinovas aqui, esse chassi de grilo, que eles chamam de corpo, Pra gente fazer o corpinho dele virar uma peneira, né, tropa? E encher ele de bala, bem! No caso, hein, Platino desgraçado. Olha aí, tropa. Depois fica a pergunta, mas Alfa, por que você tá seguindo Platina, Alfa? Olha isso aí, tropa, olha o que o Platina fez. E o pior que foi eu que ensinei a fazer isso, né, tropa? Você deixa alguma coisa dentro do baú, só pra ele não ficar fechado, Quer dizer, não ficar aberto, né? O baú continua... Opa, tem um drop ali, vamos lá nesse drop. Você deixa alguma coisa no baú, tropa? Só pra deixar o baú aberto, é fechado, né? E o Platina vem correndo na sede. Meu Deus, eu vou fazer o cartãozinho pegar muito loot. Aí abre o cartão, gasto o loot, né, tropa, do cartão. Chega lá, já tá feita a sala. Aí o Platina fica louco de brabo, né, bem? Ó, fala em Platina, tem um aqui, tropa. Deixa um pouquinho mais pra frente, tem um Platina aqui. E assim, eu vou parar perto do drop aqui, ó. Vou me esconder aqui atrás, tropa. Ele vai querer vir pra cá. Toma Alfa, perdi o rumo aqui, tropa. Sai da frente, avali. Olha lá o Platina. Vem, Cinderela, vem aqui, vem, Mortandela. Eu vou te mostrar o poder da Tramontina do Alfa, velho. Isso aqui é da marca Tramontina, esse facão, viu? Oi, Platina! Vem, você toma. Tramontina, flim, flim! Platin! Ah, tomou uma tramontizada do Alfa hoje, bem? Nossa senhora, esse morreu igual bosta, viu, tropa? Literalmente. Esse morreu igual bosta. Parece uma abobrona caindo no chão, galera. Foi só uma tramontizada na nuca dele. Já ficou até desnorteado. Tomara que venha a arma, galera. A gente tá precisando muito de arma. Ah, veio o Ember. Opa, opa. Doze, boa, veio a doze. Pra quem não sabe, galera. Pra quem tá acostumado a jogar o outro teste beta, né, tropa? Que veio antes. O outro... Enfim, galera, a versão antiga aí. A doze tava impossível de jogar, né, tropa? Simplesmente era uma arma inútil, né, tropa? A gente até triturava tudo ela, porque não tinha como você jogar com ela, tropa. Porque ela... Dificilmente você ia acertar um tiro com ela. Não ser que você... Tivesse jogando com alguém conhecido, né, tropa? Um seu amigo, por exemplo. Aí você fala pra ele... Para aí, meu amiguinho, deixa eu acertar um tiro em você. Daí ele fica parado, você ia lá e conseguiu acertar um tiro. Mas... Agora, tropa, é com essa nova versão. Deixa eu só matar essa noiva, velho, aqui. Porque ela tá querendo casar com o Alpha, bem. Vem aqui, Platina, safado. Vem aqui, vem. Toma, Tramontina. Vem. Toma, lapada. Tome outra lapada. Eu acho que eu vou morrer, hein, tropa. Será que tá bugado? Não. Socorro. Deixa eu só ficar rudeando aqui, ó. Dificilmente ela vai te acertar. Ó, eu tropei. Deixa eu sair correndo aqui, tropa. Senão eu vou morrer. Socorro. Acelera. Acelera. Vai, Miniquim, velho. Acelera, bem. Regaça essa moiva, velho. E casa com ela, porque eu não quero, não, velho. Corre, Platina. Casa com ela, bem. Ó, o Miniquim ali, tropa, já colocou... Opa. Ó. Ó, tropa, não quer eu não, ó. Tá vendo, tropa? Vai casar. Já era, bem. Matou? Matou. Boa. Ah, achei que ia dar casamento, tropa. Meu amigo, não canabrava. Opa, opa. Aí jogou cuspi fogo do meu amigo, não, bem. Tome, lá, para. Tramontina, bem. Vamos embora, tropa. Vou fazer a salinha de cartão aqui. Não deu para mim ver, tropa, se mudaram a sala de cartão, né? No caso aí, o loot. Não sei se mudou. Porque, como vocês viram aí, a primeira sala que a gente foi já tinha um feito, né, tropa? Então agora eu quero fazer uma outra aqui que não tenha feito ainda. Eu quero ver qual que é o loot que vem nela. A gente ainda está aqui no início do servidor, né, tropa? Acabou de iniciar. Então, no início do servidor, todo jogo sempre tem a questão de loot. Aí é um loot inferior no primeiro dia, né, tropa? Mas mesmo assim, galera, eu quero ver ainda em relação aí qual que é o loot que vem agora depois dessa atualização, né? Ainda não vi. Ó, cartãozinho amarelo. O de sempre, né, tropa? Bom, aparentemente, galera, parece que o loot veio meio que normal, hein? Eu ia abrir a porta aqui, o miniquinho ia entrar, mas parece que ele não quer. Ó, vou deixar alguma coisa para o lado de dentro aqui, tropa. Dentro da caixa, ó. Por quê? Para ela não fechar, bem, ó. Aqui, por exemplo, eu vou deixar o spin. Cada caixa eu vou deixar alguma coisa, ó. Só de propósito, ó. Para alguém vir aqui fazer e usar o cartão achando que tem alguma coisa dentro. Na verdade, não tem nada. Aqui dali eu poderia pegar a munição, né, tropa? Vou usar depois, vou levar essa roupa aqui, eu já tenho o peitoral, vou deixar ela para o miniquinho, que aí já fica mais equipado, né, tropa? Beleza? Vambora. Bom, galera, chegamos aqui na outra sala de cartão também. Aparentemente, tropa, parece que não mudou nada, tá, em relação à sala verde. Eu não sei se já vinha... Não lembro, né, tropa, se já vinha... Opa! Com a noiva aqui, já vamos fazer ela logo também? Cadê ela? Olha aí, vinha! Não vou casar com você, bem. Nenhum de nós, o miniquinho também não quer casar com você, eu também não quero, você vai morrer sozinha, viúva, bem. Vai se lascar, noiva velha esquisita. Ninguém quer casar com você, seu noivo já te deixou por causa disso, você é muito brabo, bem. Olha isso, tropa. Meu amigo, quem vai querer casar com isso? Tá vendo, tropa? Ela morre, mas leva dois juntos. Meu amigo, João Canabrava. Aí depois ainda pergunto, mas Alva, por que você não quer casar com essa noiva? Mas como é que casa, tropa? Olha isso. Nem na morte já deixa a gente em paz. Nossa senhora, eu vou pegar o Oxetrack aí. Esses zumbis de facão, tropa, é muito apelão. Ele tira muito dano. Nossa, pior que tem dois aqui ainda. Tome o Tramontina, bem. Tome o Tramontina. E é Tramontina versus Tramontina. Não, o meu é Tramontina. O dele deve ser da marca Xing Ling, né? A marca da China lá. O Xing Ling. Platinum ao Xing Ling, bem. Realmente a galera compra coisa da China, tropa. Enfim, qualquer coisa que não presta, fala, ah, isso aí é da marca Xing Ling. Eu ri demais a primeira vez que eu vi isso, tropa. Eu ri muito mesmo. Ó, deixa eu triturar minhas coisas aqui já também, né, Platinovski? Vou triturar. Não, não dá pra triturar, né, tropa? Tem que deixar. Picareta é pra farmar, né, Platinovski? Opa! Ó, só uma. Tome. Morreu da bosta. Galera, uma coisa que eu percebi que mudou e ficou muito bom, tropa. A questão do barulho das almas. Olha. O barulho das armas, né, tropa? Meu Deus do céu, Platinovski. Vé, eu sei que hoje é final de semana, né, tropa? Mas eu ainda não tomei a agulha amarela, viu, Platinovski? Tô falando meio enrolado aqui, tudo trocado as palavras, mas não é a agulha amarela não, Platinovski, eu acho que é o café, viu, tropa? O café tá fazendo efeito meio complicado aí, viu? Explodir esse gordão aqui logo, ó, porque ele parece que tá com a barriga... Tá com a barriga grande, mas porém tá com a barriga cheia, né? Quer dizer, vazia. E ele quer encher essa barriga dele. Ou não, né, que já explodiu antes de chegar perto. Bom, eu acho que aqui dentro fica o cartão verde. Opa, sai da frente. Cadê? Ué, o cartão ficava aqui, tropa. Uma coisa que eu percebi, galera, é a questão das ruínas. Parece que as ruínas mesmo em si, não mudou o jeito delas, tropa, o formato delas. Nossa, isso aí é um pouquinho afastado aqui, boa. Beleza. Esse zumbi que gosta de fogo ali, isso aí tinha que eliminar do jogo, tropa. Eu acho que não tem necessidade de ter esse tipo de zumbi aí. Ou colocar no máximo, tropa, no máximo, um zumbi desse por cada civilização, né? Cada ruína, no caso. Cada ruína, você coloca um zumbi só desse daí, ó. Coloca um gordão só, um zumbi desse aí, ou dois, três, no máximo. Que é muito complicado, tropa. Aqui tem a outra salinha verde. Eu não lembro o nome desse lugar aqui, tropa. Esqueci agora, ó, outro cartãozinho amarelo, boa. Falar amarelo não vou fazer por agora, tropa. Como é o primeiro dia, eu quero ver no segundo dia aí como que fica a sala de cartão amarelo, tropa. Que é onde a gente sempre vinha loot bom, né? A sala vermelha também, eu não fui lá ainda. Eu tenho que ir lá pra ver como é que faz. Provavelmente vai mudar tudo, né, tropa. Essa sala vermelha ali, ou por de texão lá. Com certeza vai mudar tudo, né, tropa. Vai mudar completamente. Vai ter outro modo de fazer. E eu vou trazer essa dica pra vocês. Se eu tropar uma sniper com platina, eu fico com a doze, né, tropa. Beleza? Agora já temos uma doze, então dá pra gente sair já armado, né, tropa. Um com sniper ou outro com a doze. Aí quando estiver longe ele mata, e quando estiver perto eu mato, né? Não, quando estiver longe ele mata, e quando estiver perto eu saio correndo. Deixa ele pra trás. Platina! Vamos deixar o platina pra trás, platinovis. Vamos triturar essas coisas aqui, tropa. A gente quer pegar a peça pra gente começar a raidar o mais rápido possível, né? A gente já tá um pouquinho atrasado no servidor. E bem... Um pouquinho não, né, tropa. Tô bem atrasado no servidor já. Bom, vambora, galera. Opa, tem um platina aqui. Oi, platina! Tá atirando no alfa aí, bem? Vou te mostrar como é que atira no alfa, ó. Tome. Vou morrer igual bosta. Platin. Tá farmando pro alfa, bem? Morre logo, seu bosta. Vai, vai, morre! Cadê o loot? Cadê o loot, platinovis? Lembrando você, platinovis. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve e deixa seu like aí, bem. Deixa seu like no vídeo, galera, que agora eu vou trazer muito vídeo aí de Project Evo, tá bom? Falando em Project Evo, galera, eu até dei uma excluída, né? Eu excluí o Last Slank do meu celular, porém não vou parar de jogar, tá, platinovis? Calma-se, bem, acalma-se. Como eu falei pra vocês, Tropa, eu vou parar 100% de jogar o Last, eu vou... Enfim, vou eliminar o Last do canal, porém é só quando lançar o Project Evo, né, Tropa? Ou o outro jogo aí. Mas, por enquanto, eu ainda vou continuar jogando o Last, tá? Eu excluí o jogo, porque como eu falei pra vocês, essa semana agora eu vou focar mais em trazer esse vídeo de Last, de Project Evo aí pra vocês, pra ficar melhor, né, Tropa? Dá uma... Ah, ele voltou aqui a farmar, Tropa, ó. Tome, libera a dança, morre igual bosta. Ei, já era bem. Morre logo, seu bosta. Você aprender a ficar tirando o Alpha? Eu tava passando de boa, eu tava indo levar o Lutz pra base. E aí ele começou a atirar na gente aqui, voltei pra trás e... Vamos regaçendo o Splatinovsk. Esse aí era um que fica fazendo academia e acho que tem corpite, mas na verdade ele tem um chassi de grilo. E é isso, galera. Valeu e foi!